Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de GameObjects. Vamos abrir aqui o nosso projeto que nós criamos, aquele que está todo vazio. E vamos falar de GameObjects. O que é que são, para que servem, onde é que vamos usá-los, etc. O conceito mais fundamental que a Unity tem é capaz de ser o GameObject. É o núcleo do motor de jogo, é o núcleo do nosso jogo, é o GameObject. Que é um objeto de jogo. Todos os objetos no nosso mundo são GameObjects. Portanto, nós aqui na nossa cena, no nosso nível, nós temos aqui dois GameObjects por defeito. Temos aqui uma câmera, é um GameObject. E temos o sol, é outro GameObject. E como vocês podem ver, este GameObject é definido por componentes. Cada GameObject tem sempre componentes. E neste caso, a nossa câmera tem o transform, a câmera e o audio listener. Se formos aqui ao nosso sol, temos o transform e a luz. Ok? E nós podemos colapsar isto, ou abrir, para vermos mais detalhes. Mas, é importante que vocês percebam que todos os GameObjects têm componentes, pelo menos um. E qual é que é o comum em todos eles? É o transform. Porquê? Porque nós, quando temos um mundo 3D, precisamos sempre de saber a posição, a rotação e a escala de um objeto. Para o sabermos representar no mundo. Certo? Se vocês pensarem num objeto qualquer, em que seja uma cadeira, vocês não conseguem representar bem essa cadeira no mundo, sem uma posição, uma rotação e uma escala. Porque se vocês tiverem, vamos dizer, uma rotação e uma escala, não sabem a posição. Portanto, não sabem onde meter a cadeira. Portanto, tecnicamente a cadeira não existe. Se tiverem a posição, mas não tiverem a rotação, Ok, podem pôr a cadeira num sítio, mas com que disposição? Com que rotação? Ou mesmo com uma escala? Vocês não sabem, vocês têm que definir uma escala sempre para um objeto, que é a sua grandeza, por assim dizer. Ok? Portanto, um transform é sempre essencial em todos os GameObjects. Cada GameObject tem, como vocês podem ver no Inspector, tem aqui, tem muitas propriedades escondidas, mas as principais estão todas aqui. Que é, temos aqui a nossa Direction Light, e isto basicamente é o nome do nosso GameObject. Nós podemos apagar este texto e meter aqui Sol. E agora, este Sol chama-se mesmo Sol. Ao lado do Sol, temos aqui uma caixinha, e nós podemos ver que se clicarmos nela, o nosso nível muda drasticamente. Isto quer dizer que nós estamos a ativar e a desativar o nosso Sol. Portanto, desativado, ativado. Isto é muito útil para depois nós podermos ativar e desativar objetos, que nós queiramos, por exemplo, destruir, entre aspas, só que não queremos destruir o mesmo objeto, queremos só que ele fique invisível, por exemplo. Podemos usar isto para fazer isso. Abaixo disso temos a Tag, e a Tag é basicamente uma categoria. Nós podemos usar categorias para localizar objetos mais eficientemente, ou seja, nós, por exemplo, se tivermos muitos inimigos, nós não queremos saber especificamente onde é que está o inimigo número 3, queremos saber, sim, onde estão todos, ou queremos ter uma lista de todos, e depois ir um a um fazer qualquer coisa. Portanto, é uma categoria que nós usamos, é uma Tag que serve para identificar os objetos, não só pelo seu nome, podemos identificar pela Tag. Aqui deste lado temos aqui um ícone, basicamente podemos mudar aqui o ícone que nós queremos para o nosso Sol. Este aqui é o normal, o por defeito, mas se clicarmos neste verdinho, veem que aparece ali o nome com a caixa verde, e vocês podem pôr também este ponto, ou este aqui, ou nenhum. Podem clicar no non, e ele mete o por defeito. Depois temos o Layer, o Layer é basicamente a camada onde nós queremos pôr esse GameObject. Normalmente metemos tudo na default, mas isto também é para não estarmos no código, podemos simplesmente preocupar-nos com uma camada, podemos, por exemplo, só dizer que os nossos objetos só querem andar numa certa camada, podemos fazer muitas coisas com isto, mas para já deixamos no default. O Static também é um conceito que afeta outras coisas mais no futuro, mas para já só temos que saber que o que é Static é o que não mexe, ou seja, não é dinâmico. São objetos que não mexem ao longo do tempo, e vão estar sempre mais ou menos no mesmo sítio, ou com o mesmo estado. Ok? O nosso Sol pode não ser Static, e a nossa Câmara muito menos, porque a Câmara pode querer mexer com o jogador, ou pode querer ir para o outro lado momentaneamente, portanto, não vamos mexer nisso. Abaixo aqui temos o Transform e mostramos a posição, a rotação e a escala do nosso Sol. A nossa posição neste momento é 0, 3, 0. Tecnicamente o Sol não está aqui, porque isto é uma luz direcional. E o que a luz direcional faz é cria uma luz numa determinada direção, e ela vem do infinito e vai para o infinito. Ok? Portanto, o Sol não começa aqui. Portanto, se nós metéssemos aqui um objeto atrás, ele ficava iluminado na mesma, porque o Sol tecnicamente não começa aqui, porque ele começa tecnicamente ali, e vocês podem ver que isto alinha perfeitamente com aquela bolinha. E se nós agora viermos aqui e mudarmos a posição para o 4, aquela bolinha não mexe, porque tecnicamente o infinito não se afeta pela posição. O que afeta aquela bolinha e o que afeta o nosso Sol é sim a rotação. Portanto, ele tem agora 50, menos 30, 0. E se no X nós mudarmos aqui 50, se clicarmos nele e arrastarmos, podemos ver que ele está a mudar. O Sol agora está-se a pôr. E vocês podem ver que o ambiente vai ficando mais amarelo. Mais pôr do Sol. Temos agora um pôr do Sol. Continuamos, continuamos. Atingimos a rotação 0, já vamos em negativo. Passamos à noite. Estamos em noite, 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 noite. O Sol está a continuar à volta. Estou a continuar a ir. Portanto, vocês podem ver que o... Estou a continuar a mexer o rato. Podem ver que estamos no menos 166 graus. E podem ver que o Sol está a nascer. Temos aqui o pôr do Sol... O pôr do Sol, não. O nascer do Sol. E lá está ele. A nascer. E a ir para o meio-dia. E a voltar para baixo. Ok? É basicamente isto. A rotação dos objetos. Isto é uma nova funcionalidade do Unity. Que é bastante engraçada. Que ele muda o nosso céu, o nosso ambiente. De acordo com a rotação do Sol. Isto é muito fixe. Portanto, vamos pôr o Sol no 40 de volta. O que estava bom. O menos 30. Para mudarmos no Y. Ele muda assim. Para o lado. Ok? Portanto, não muda assim. Não faz um... Se vocês querem criar um ciclo de noite e dia. Vocês têm que mudarem no X. E o Z. Não muda nada. Não faz qualquer efeito no Sol. A escala também não vai mudar nada. Ok? Portanto, se vocês mudarem isto. Não muda absolutamente nada. Porque o Sol não é afetado pela escala. Não é um objeto assim comum. Que precise de uma escala. Depois temos o componente da luz. Que podemos mudar a cor do Sol. Podemos pôr uma cor mais vermelha. Claro que agora não mudamos nada. Porque não temos objetos a serem iluminados. Mas podemos mudar a cor. Podemos mudar a intensidade. E isso tudo. Estamos à vontade. Vamos agora só para vocês verem. Criar aqui um GameObject. Vamos a GameObject. Podemos criar um Empty. E se vocês criarem um Empty. Vocês veem que temos aqui apenas um Transform. Mais nada. Ok? Não há mais componente nenhum. É só um ponto. Podemos clicar no F para focar. Ok? E focamos esse objeto. Mas como é um ponto. Não vamos focar grande coisa. Vamos simplesmente a GameObject. 3D. Cubo. E vamos criar um cubo. E podemos ver que o nosso cubo está. Meio rosa. Portanto. Clicamos no F para focar. Ok? E assim podemos usar o Alt. E o Rato. Para dar uma órbita. Aqui à volta do nosso cubo. E podemos ver que ele está tipo. Meio pintado de rosa. Porquê que será? Ele não é assim. E isto é por causa do Sol. Porque nós metemos esta cor. E esta intensidade. E isto tudo. Mas se nós mudarmos aqui para o verde. Vocês podem ver. Que a cor muda. E isto basicamente é a cor do nosso Sol. Ok? Portanto vamos pôr aqui uma cor. Amarela. Assim normal. Do Sol. E podem ver que ele agora já é mais branco. Branco assim meio amarelado. Depende muito. E pronto. E nós temos aqui um GameObject. Que agora é um cubo. E temos vários componentes. Ok? O mais importante aqui é. Talvez estes dois. O MeshRenderer vai dizer à nossa câmera. Como é que ele quer ser desenhado. E vai ter um material. Ou mais. Pode ter um ou mais. E o Default Material. É basicamente este branco. Mas nós depois podemos. Pintar o nosso cubo com outros materiais. Mesmo que o nosso Sol continue amarelo. Nós podemos pintar o nosso cubo de rosa. Por exemplo. À vontade. E nós vamos fazer isso no futuro. E depois temos o componente do BoxCollider. E o que isto diz é que o cubo é sólido. Ok? Vocês imaginem a vossa secretária. Onde vocês estão agora. Ou uma vossa mesa. Ou o que vocês quiserem. Se vocês tivessem essa mesa no Unity. Vocês tinham que lhe dizer. Qual é que eram as suas fronteiras. Ou as suas. Se vocês tinham que dizer. Qual é que era o Collider. Dessa mesa. Porque sem Collider. No Unity. Os objetos passam uns entre si. Mas se tiverem Collider. Eles colidem uns com os outros. De uma forma realista. E simplesmente não entram um dentro do outro. Portanto. São sólidos. Portanto. Se vocês tivessem a vossa mesa. Vocês tinham que ter um Collider para a mesa. E essa mesa ia ser sólida. E se vocês batessem lá. Não passam por lá. Ok? E é basicamente isso. É isso que eu vos queria dizer. É sobre os GameObjects. Sobre os componentes. Nos vídeos futuros vamos falar mais sobre isto. Para já era só uma introdução. E isto é um conceito bastante importante do Unity. Que é basicamente o núcleo de tudo. O Unity é baseado tudo em GameObjects. Portanto. Vejo-vos no próximo vídeo. Até lá.